Você quer deixar a tua aula muito mais atraente? Quer deixar a tua palestra memorável com pitadas de poesia? E a sua apresentação artística de contação de histórias? Quer fazer brincadeiras de rima improvisada? Vem comigo, que agora quinta-feira, dia 12, no YouTube, vai ter uma live chamada Como Fazer Versos de Improviso. Ontem eu fiz uma live dessa e eu fiquei encantado vendo a produção poética das pessoas. Então venha conosco, venha aprender a técnica do repentista. Eu vou ensinar você como você prepara uma estrofe em apenas 4, 5, 10 segundos. Você tem um tempo de montar essa estrofe para apresentar o seu poema na sua apresentação artística, na sua palestra, na sua aula. Você vai engajar o público, vai deixar todo mundo conectado com você, com a poesia. Vem, dia 12.